Você, te amo tanto, você é muito mais importante para mim Acho tanto de você, gosto tanto de você, gosto tanto de mim Bota pra mim, bota pra mim Quando eu te vi, eu me apaixonei, eu fiquei louco com você Você tem aí, seu olhar me perdiçou, seu olhar me perdiçou E quase mais louco que sim, me deu pra machoar Você, você, te amo tanto, você é muito mais Como eu te vi, eu gosto tanto de você, gosto tanto de mim Bota pra mim, bota pra mim Bota pra mim, bota pra mim Amém. Amém.